Pessoal, essa é a minha moto MT-03 Ultimamente eu tava tendo um problema Com ela, o único problema que ela me deu Que eu digo que é crônico Foi na buzina Por que? A MT-03 tem um defeito De fabricação Não sei se é defeito de fabricação ou erro da Yamaha Que ela não vem Uma arruela de borracha aqui Nesse parafuso Você pode ver que eu tô abuzindo a da CB Twister Que até agora não me deu problema O que acontece? Conforme tu vai acelerando muito A moto vai vibrando E a buzina não aguenta essa vibração No início eu pensei que era problema de A parte elétrica dela Essas coisas Mas com o tempo eu fui ver Que não era isso Eu notei que só era quando eu pegava estrada Acelerava muito forte a moto Eu vou mostrar aqui Na CB Twister do meu irmão A arruela que tem lá de borracha Acho que é a arruela o nome E nessa aqui não tem Você pode ver que aqui No radiador Tem Dos dois lados Justamente para evitar que a vibração danifique algo Já aqui na buzina não tem Eu botava toda vez original E toda vez queimava Resolvi colocar essa da Twister Até agora Não deu problema nenhum Tá há uma semana A moto tá com 15 mil quilômetros rodados Vou pausar o vídeo aqui Que eu quero mostrar Do meu irmão Como é que tá na CB Twister dele Aqui a Twister do meu irmão Apresento as Twister A buzina mesmo Eu coloquei na mini E se vocês olharem aqui Lá tem Arruelazinha de borracha Que faz com que a vibração não Ocasione queima Da buzina E aí